E olha só, já pensou em robôs fazendo corte de áreas com gramas aqui na cidade? Pois é, os equipamentos de última geração, inclusive, manipulados por um controle remoto, começaram a ser usados hoje numa operação da Conorbi. No mundo cinematográfico, os robôs têm um espaço especial. Mas acredite, a partir de agora, eles também serão uma peça importante na limpeza da cidade maravilhosa. Está melhorando muito, o pessoal já está gostando, essa praça aqui está sendo bem revitalizada. São quatro robôs de médio e grande porte que, manipulados por controle remoto, têm como principal função o corte de áreas gramadas e íngremes. Quando a gente consegue identificar as ruas prioritárias da cidade, que são as principais, e consegue fazer esse serviço aumentando 20 vezes a capacidade dele, começa a sobrar mais funcionários para atuar nas ruas internas da cidade. 46 funcionários da Conorbi passaram por treinamentos e vão operar os robôs. Esse terreno aqui que vocês estão vendo, geralmente com roçadeira, seriam bastante homens para realizar esse serviço, né? E com essa máquina agora nova, só um consegue realizar em pouco tempo de trabalho. Essa é a primeira vez que um equipamento de alta tecnologia é usado no Rio. Se antes um gari conseguia fazer por dia mil metros de roçado, agora, com o auxílio da tecnologia, ele pode fazer até 20 mil metros todos os dias. Quinta da Boa Vista, Parque de Madureira, Aterro do Flamengo, Avenida das Américas, que tem áreas verdes muito grandes. Então, esses equipamentos vão ser destinados a essas grandes áreas da cidade. Então, vamos lá.